Esse cara que cê tá agora Começando uma história É fenomenal Sensacional Ele cozinha como ninguém E na hora da cama ele anota 100 Só tomar cuidado Quando ele não estiver do seu lado Se ele tá off aí É porque tá on aqui Na minha cama Batando a saudade da ex que ele ama Se ele tá off aí É porque tá on aqui Esqueci de dizer que sua maior qualidade É ser experto em fidelidade Vai se acostumando A passar o mesmo que eu tô passando Ele cozinha como ninguém E na hora da cama ele anota 100 Só tomar cuidado Quando ele não estiver do seu lado Se ele tá off aí É porque tá on aqui Na minha cama Batando a saudade da ex que ele ama Se ele tá off aí É porque tá on aqui Esqueci de dizer que sua maior qualidade É ser experto em fidelidade Vai se acostumando A passar o mesmo que eu tô passando Se ele tá off aí É porque tá on aqui Na minha cama Batando a saudade da ex que ele ama Se ele tá off aí É porque tá on aqui Esqueci de dizer que sua maior qualidade É ser experto em fidelidade Vai se acostumando A passar o mesmo que eu tô passando A passar o mesmo que eu tô passando Se ele tá完成 Legenda Adriana Zanotto